Você acredita em vida fora da Terra ou acredita que a gente não tá sozinho nesse universo? Será que existem OVNIs que de fato vêm visitar a gente? Essas histórias são verídicas? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se você gosta de conteúdo assustador, bizarro e misterioso, você tá no lugar certo. Toda semana tem pelo menos dois vídeos longos, todo dia tem vídeo curto, então tem muito conteúdo pra vocês. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar seu like, se inscreve no canal, compartilha com outras pessoas que vocês sabem que gostam desse tipo de vídeo também. As fontes e os créditos estão sempre na descrição. E bora pra história de hoje. O vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente. É muito raro eu falar sobre OVNIs, mas esse caso tá na série Mistérios Sem Solução e eu achei bem interessante. A gente vai falar sobre um OVNI que apareceu nos Estados Unidos de três perspectivas diferentes em uma cidade que muita gente viu esse acontecimento. Tudo aconteceu no dia 1º de setembro de 1969, em Berkshire County, que fica no Massachusetts. A Jane Green vivia em Great Barrington desde os 12 anos de idade. A família dela era muito conhecida por causa de uma loja que tinha lá, uma farmácia, que tava nas gerações da família dela desde 1800 e pouco. A cidade era muito pequena e muita fofoca rolava ali. Todo mundo ficava sabendo do que tava acontecendo. O Tom Warner era o proprietário da casa, que já tava junto com eles há seis gerações. Ele era o caçula de sete filhos e tinha 10 anos de idade em 1969. Já o Tom Reed foi um cara que tava sendo criado em um ambiente mais urbano, mas a família dele decidiu se mudar pro campo. Quando eles se mudaram, era pra garantir que o Tom ia ter uma boa educação. Então ele foi pra lá com a avó, com a mãe, chamada Nancy. E ela tinha um restaurante. O restaurante era muito famoso na cidade. Era tipo referência, todo mundo ia lá se encontrar. O Tom também tinha quase 10 anos em 1969. Já a Melanie Kirchdoffer morava na cidade desde 1957 e tinha 12 anos na época. Quando ela era criança, ela passava muito tempo brincando ali na rua principal. Ela e a irmã dela tinham o hábito de roubar cigarros da mãe e sair pra fumar escondido. E era isso que elas queriam fazer naquele final de semana. Logo depois de anoitecer, e agora começa o nosso primeiro acontecimento, a Jane tava voltando de Stockbridge pra Great Barren. Então ela tava pegando uma estrada junto com uma amiga. Ela tava dirigindo e a amiga tava no banco do passageiro. Enquanto elas estavam dirigindo, elas começaram a ver muitas luzes. E elas acharam que tinha acontecido algum acidente. Porque tinham muitos policiais por ali. E a maioria dos carros também tava parando no acostamento. Porque era impossível dirigir com toda aquela claridade. Quando elas pararam no acostamento, elas decidiram sair pra ver o que tava acontecendo. E quando elas olharam pro alto, elas viram um objeto gigante flutuando na frente delas. Elas não sabiam dizer se esse objeto era bronze, prateado ou dourado. Elas só sabiam que elas não conseguiam ver o fim dele. E parecia que ele tava literalmente flutuando. Não tinha um barulho, não parecia ter um motor. Em alguns segundos, o objeto subiu, foi pro lado e foi pra trás das montanhas, desaparecendo lá. Já na casa da família Warner, era dia do trabalho, tava muito quente. O Tom Warner tinha o costume de ficar na casa da vizinha, porque ela tava ensinando ele a pintar com giz de cera. E ela ensinava ele a pintar dentro dos riscos, pra não sair pra fora nem nada. Já tava ficando meio tarde, tava começando a anoitecer, então ele foi até a janela. Quando ele chegou perto da janela, ele ouviu uma voz dizendo que ele precisava ir pra casa agora. Ele ficou apavorado e foi falar pra vizinha que ele precisava ir embora. E ela perguntou por quê. E ele respondeu que ele não sabia. Ele falou que talvez Deus estivesse falando com ele através das nuvens. Lembrando que ele só tinha 10 anos de idade. Então ele saiu correndo pela porta, foi pro quintal pra ir em direção à casa dele. E ele sentiu uma energia percorrendo o corpo dele. Ele tava com muito medo daquela telepatia mental, e tudo que ele queria era chegar em casa. E aí ele começou a correr em direção à casa dele, mas ele não tava saindo do lugar. Então, durante 5 minutos, ele ficou correndo, sem sair do lugar dele. E chegou uma hora que a vizinha foi ver o que tava acontecendo, e ela viu claramente ele tentando correr, mas alguma força parecia prender ele naquele lugar. E foi aí, é claro, que ele teve a sensação de que algo tava errado, e ficou todo arrepiado. Ele olhou pra cima e viu que tinha um ovni, um objeto estranho no céu. E aí uma luz, um feixe, caiu bem em cima dele. Quando a luz atingiu ele, os braços dele foram pra trás. O ar parecia ter sido sugado de dentro dele. A luz circulou o corpo todo dele, e de repente, ele sumiu. Enquanto isso, ao mesmo tempo, no lago Mansfield, a cerca de 3.5 quilômetros da casa do Tom, outra coisa tava acontecendo. A Melanie tava lá com os pais dela, eles tinham saído pra tomar sorvete. Tava ela, a irmã e os pais. O pai dela tava entrando no estacionamento de ré, quando de repente, uma luz passou pelo carro. Todos eles ficaram muito assustados, e o pai dela ficou muito animado, querendo correr atrás daquela luz. A mãe da Melanie disse que provavelmente era só uma estrela cadente. Mas a Melanie e a irmã estavam no banco de trás, apavoradas, implorando pro pai pra ele não seguir aquilo. Só que ele começou a ir atrás, enquanto as irmãs estavam ali, tremendo. E de repente, a Melanie se lembra de estar levitando, e depois de estar dentro de uma nave. Foi aí que o Tom diz ter visto a Melanie. De acordo com ele, era o único rosto que ele lembrava, e ela tava bem à direita dele. Ele disse que ela tava com um olhar de puro pavor, e eles estavam em uma sala cheia de crianças que iam desaparecendo aos poucos. A Melanie, quando ela acordou, ela ainda tava no lago, mas ela tava sozinha. Os pais dela tinham ido embora, e ela teve que ir caminhando sozinha pra casa. Não ficou muito claro o que aconteceu, se os pais da Melanie viram que ela desapareceu, e foram correndo pra algum lugar pra procurar ela, ver pra onde ela podia ter ido. O fato é que ela acordou sozinha. O Tom acordou do outro lado do terreno, como se ele tivesse sido colocado no chão, como um bebê. E quando ele olhou pra cima, tinha um feixe de luz ainda em cima dele. Quando o irmão dele viu esse feixe, ele gritou pro Tom sair correndo. Só que o Tom não conseguia, parecia que aquela luz tava prendendo ele no chão. E aí, aquela telepatia mental disse que era pra ele ficar tranquilo, que já tava acabando. E aí, em um minuto, aquilo acabou. O Tom conseguiu se levantar, e aquela luz sumiu. A Debbie, que era a vizinha que tava na casa, disse que esse processo todo levou cerca de sete minutos. A Melanie não conhecia o Tom, o Tom que disse ter visto ela na nave. Ela era mais velha, e eles nem tinham amigos em comum. E aí, ela disse que quando viu ele pela primeira vez, ela sentiu uma conexão. O que era bem estranho, eles nunca tinham tido contato. Ela disse que morou naquela cidade a vida toda, e nunca tinha visto ele. Mas quando eles se encontraram, ela sentiu como se eles fossem irmãos. E agora, a gente vai pra Ponte Sheffield, com o outro Tom Reed. Ele tava em uma competição de equitação. Ele teve um pequeno acidente, porque a cela saiu, e ele quase caiu. A mãe dele, a Nancy, foi correndo até ele, e ela ficou muito feliz que nada tinha acontecido, que ele tava bem, que ela decidiu que eles deveriam ir jantar fora. Então, a Nancy, a mãe do Tom, ele e a avó foram jantar no restaurante cerca de nove horas da noite. Eles decidiram voltar pra casa, atravessando a ponte, que ficava cerca de dez quilômetros de onde eles moravam, principalmente porque já tava tarde. Quando eles começaram a atravessar a ponte, eles notaram uma luz se erguendo pelas margens do rio. E aí, depois que eles atravessaram a ponte, eles viram que tinha uma bola de luz flutuando a cerca de dois metros de altura. À medida em que essa bola subia, ela disparava hastes de luz. Todo mundo tava focado naquela luz. E aí, o Tom olhou pro lado e viu uma bola laranja que tava fazendo movimento na água. Parecia que ela tava fazendo ondas no mar. E aí, todos eles que estavam dentro do carro sentiram uma mudança de pressão, como se eles mesmos estivessem dentro do mar. E aí, a mãe do Tom decidiu parar o carro, fazia cerca de 32 graus lá fora, era verão. E aí, quando eles olharam pra fora, eles perceberam um objeto em forma de um disco. No meio desse disco, tinha tipo uma textura diferente. E de acordo com ele, tinha pelo menos 100 metros de comprimento. De repente, o carro se iluminou por dentro, como se alguém tivesse ligado aquilo. Parecia que tinham holofotes lá dentro. Era como se tivesse ficado o dia do nada. E o silêncio era absoluto. Porque quando você tá num dia de verão, normalmente tem grilos, tem sapos. Ainda mais uma área rural. Tem vários barulhos de animais e o barulho do ambiente. Mas não, tava um silêncio absoluto. E aí, de repente, o ruído começou bem alto de novo. Os grilos, os gafanhotos, os sapos. E eles não se lembram de mais nada. Todos eles que estavam ali dentro do carro se lembram de 15 minutos do que aconteceu. Mas o evento todo durou 3 horas. A mãe do Tom se lembra de recobrar a consciência na frente de uma farmácia. Só que o bizarro é que quando eles recobraram a consciência, quem tava dirigindo o carro era a avó e não a mãe. Sendo que antes, quem tava dirigindo o tempo todo era a mãe. O problema é que o motor do carro tava desligado. A avó nunca tinha dirigido. Como que eles chegaram ali naquela posição invertida? O que eles acreditam é que talvez aqueles seres, ou o que quer que tenha capturado eles naquele momento, tivesse colocado eles de volta no carro pra eles pensarem que nada tinha acontecido. Mas eles esqueceram da ordem de quem tava sentado no motorista e quem tava no passageiro. Por isso que deu essa diferença. Depois de todos esses acontecimentos, a família do Tom Warner decidiu reportar pra rádio local o que tinha acontecido. O locutor, chamado Tom Jay, não acreditou. Ele achou tudo uma besteira. Falou que talvez ela estivesse bebendo demais ou usando alguma coisa, porque não fazia sentido nenhum. Só que horas depois, ele começou a receber uma enxurrada de ligações vindas de toda a cidade. Elas vinham de grupos de pessoas que nunca tinham se conhecido antes. E todas elas reportavam alguma coisa relacionada a objetos no céu, ou luzes, ou até experiências. A polícia da cidade tem uma página de ocorrência registrada nesse dia, mas não tem nada de mais. No túnel da noite, que vai das quatro da tarde até meia-noite, uma jovem dada como desaparecida foi encontrada, de acordo com o registro. E também tinha um homem reclamando que tinha lixo no quintal dele, mas nada relacionado à presença de OVNIs. Os policiais ficaram até decepcionados hoje em dia, quando eles vão ver os eventos daquela noite de 1969, porque ninguém pareceu se preocupar em anotar nada. Apesar disso, os moradores da cidade ainda afirmam que isso aconteceu e que eles tiveram aquelas experiências. Eu não sei vocês, às vezes parece ser muito improvável e muito bizarro, mas quando várias pessoas do mesmo lugar reportam ter visto a mesma coisa, é no mínimo estranho. Até hoje, a gente não tem nenhuma explicação do que de fato aconteceu e do que pode ter sido. Mas vocês sabem que a gente tem aí, inclusive, o Pentágono nos Estados Unidos liberando imagens de OVNIs e coisas que eles não conseguem identificar no céu. Lembrando que OVNIs não querem dizer necessariamente extraterrestres. Eles podem ser só objetos que, sei lá, pode ser de algum país que ninguém tem identificado ou alguma coisa super secreta. Mas fica aí pra vocês a pergunta, o que vocês acham, vocês acreditam, vocês não acreditam. Comentem aí e até a próxima.